Salut, aqui é a Day e vamos lá pra mais uma expressão francesa Em Curitiba, eu sou de Curitiba e lá em Curitiba a gente fala assim Quando tá chovendo pra caramba, a gente fala assim Puta, tá caindo um toro, tá caindo um toro Que você não faz ideia, tá caindo um toro Como que você fala essa expressão, tá caindo um toro, em francês? Você vai falar Il pleut des cordes Il pleut des cordes Il pleut des cordes Tipo, se for traduzir ao pé da letra vai significar Tá chovendo cordes Tipo, então não tem como traduzir ao pé da letra Porque fica meio estranho, então é melhor você entender o que significa a expressão Do que você querer traduzir ao pé da letra, certo? Então vamos lá Il pleut des cordes Il pleut des cordes Beleza? Se você quer saber alguma expressão, tipo Ah, fala aí pra mim aqui nos comentários Ah, como é que fala tal expressão em francês Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos Um grande abraço, bisous!